Hoje aqui, porque o que eu vou revelar aqui, o que eu vou trazer de bastidores da política aqui na Paraíba, é algo extremamente surpreendente e que de cara deve ser primeiro considerada como loucura, como devaneio, como algo surreal, mas política é isso, política é a arte do surreal, e os bastidores que trago hoje aqui, eles foram ventilados durante a campanha e passam a tomar mais força a partir de agora e, sobretudo, diante de declarações como a que deu a senadora Daniela Ribeiro, dizendo que continua oposição ao governo João Azevedo, em que pese ambos terem vencido as eleições de João Pessoa com Cícero Luceno. Pois atentem, essa introdução toda é para dizer que, nos bastidores, figuras de proa discutiram ou estão discutindo a possibilidade de um novo partido político para Cícero Luceno. E atenção, agora que vem o mais surpreendente disso, vocês sabem qual seria esse novo partido para Cícero Luceno chamar de seu? Um PSB do ex-governador Ricardo Coutinho. Passa por uma estratégia em que Cícero Luceno teria um partido para chamar de seu, assumiria o PSB, faria ali toda a troca do partido, toda a mudança do partido, assim como fez Ricardo quando assumiu no lugar de Nádia Paletó, Cícero passaria aí a comandar a legenda e, com isso, um, para quem está apostando nessa articulação, se afastaria da condução ou do comando dos Ribeiro, em que pese não precisar romper, mas, pelo menos, se afastaria e fortaleceria a aliança que João Azevedo quer de manter-se no centro-esquerda, ou seja, de não chegar em 2022 tendo que se aproximar da base de Jair Bolsonaro com o Aguinaldo Ribeiro, com o progressista que, assim, constrói nesse sentido. E aí